E aí, quilombo, tudo bem? Eu sou a Luca e esse é o BD. Nós estamos começando aqui mais um vídeo. Eu sei, tá atrasado, mas como eu tô dizendo por aí, a gente vive um momento onde você respira e leva um gol. É um 7x1 cotidiano, diário, que nós vivemos no Brasil. Pra você receber os vídeos que vêm, eu tô tentando que eles tenham, que sejam mais ou menos semanais, é só você descer aqui embaixo, se inscrever, ativar o sininho, dar aquele troféu joinha pra poder avisar o YouTube que, ó, essa semana, se tiver vídeo do BD, eu quero recebê-lo, porque eu quero acompanhar. Além disso, nas outras redes sociais, eu tô lá sempre conversando, principalmente no Twitter, então você pode me seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. O vídeo de hoje é sobre um tema polêmico, porque toda vez que a gente fala sobre novela, a gente critica novela, a gente fala qualquer coisa, ou as pessoas odeiam a novela e ajudam a criticar, ou as pessoas acham que a crítica é apenas um mimimi. E a gente resolveu aqui, eu resolvi falar sobre isso. Então segura a vinheta aí, que a gente tá voltando pra conversar sobre novela e racismo. O Outro Lado Paraíso tá saindo, tá terminando, foi uma novela envoltas em várias críticas e afins, porque tentou tratar de um monte de tema tabu, mas mesmo assim não conseguiu tratar direito. E ela vai ser substituída por uma novela que já começa na polêmica, que é Segundo Sol. Pra quem não sabe, Segundo Sol é uma novela que vai ser estreada por Adriana Esteves, Giovanna Antonelli e mais um Homem Branquinho, que eu não lembro o nome. Essa novela foi rodada na Bahia, vai ser o principal espaço aonde vai se desenrolar a trama e já temos um problema aí. Nós estamos falando de um histórico de novelas aonde a quantidade de protagonistas negros são muito poucas, a quantidade de programas de TV ao longo das décadas, com protagonistas negros e afins, elas são muito poucas. Quando existe, é extremamente estereotipada. Nós estamos falando de novelas na Bahia que, em geral, seus protagonistas são brancos. É muito raro você ver protagonistas negros aí nessa vida, não é verdade? Tá, vão me falar. Ah, mas teve a cabana do Pai Tomás. Lá, Ruth Souza foi a primeira mulher negra a ser protagonista em 1968. Sim, em 1968 nós tivemos a primeira mulher protagonista negra numa novela no Brasil. Isso é importante, é super interno, é importante. Mas a gente precisa lembrar também que a cabana do Pai Tomás fazia o quê? Blackface! Blackface! Calma lá que o santo é de barro e a gente precisa debater as coisas de uma forma séria. Até porque a gente está falando de um dos estados mais negros do país e nós estamos falando de Salvador, que é a cidade que tem o bairro com mais negros da América Latina. O bairro da liberdade em Salvador é o bairro mais negro da América Latina. Não é apenas com o argumento de que nós temos o poder do controle remoto, nós podemos tirar e afins. Temos que lembrar que nós estamos vivendo em um país onde não se teve regulamentação da mídia. Todos os países desenvolvidos, para os amiguinhos, antes de tacarem ovo nesse videozinho aqui, é bom saber que boa parte dos países desenvolvidos tem a mídia regulamentada, se não é uma demanda esquerdista revolucionária da vida. Não. A gente precisa falar sobre novela porque a gente está falando de comunicação. E a gente está falando de um canal que, segundo a The Economist, mais de 90 milhões de pessoas assistem diariamente. Não é qualquer coisa. Quando a gente fala da TV Globo, a gente não está falando de uma TV privada, fechada. Não é a TV Globo que define quais são... Não deveria ser a TV Globo que define quais são os seus parâmetros. Por quê? Porque ela é uma concessão pública. E uma concessão pública significa que ela é uma prestadora de serviço da população em geral. Não é ela que define. Aquele canal não é dela. Assim como não é da SBT, assim como não é da TV Record, assim como não é das nove famílias e duas igrejas que organizam e dominam a comunicação no país. E isso é importante. A gente já teve algumas novelas globais que passaram-se na Bahia. Nós tivemos Verão Vermelho, protagonistas brancos. Nós tivemos Renascer, protagonistas brancos. Porto nos Milagres, protagonistas bonzinhos brancos, vilã negra. Nós tivemos outras também. Não é verossímil você falar de fazer novelas e contar histórias que existem por aí. Isso não está assimilado do ponto de vista da raça, da etnia, inclusive incorporando artistas da própria terra. Porque em geral, quando a gente vê novelas que são passadas em outras regiões do país que não o sudeste, elas são protagonizadas por sudestinos. E nós temos muitos bons artistas, muitos bons atores, atrizes espalhados pelo Brasilzão. Quando a gente vai pensar as novelas que tiveram, os programas que tiveram protagonismo negro, em geral... Não estou falando de Mr. Braco, é muito recente. Mas se a gente pensar Chica da Silva, A Cabana do Pai Tomás, Da Cor do Pecado, Viver a Vida, O Sexo e as Negras, O Outro Lado Paraíso... Essas novelas todas que, de certa forma, envolveram debates ou incorporaram pessoas negras nos seus protagonismos e afins, elas sempre fizeram isso de forma super estigmatizada, né? A Cabana do Pai Tomás fez Blackface enquanto estava colocando a primeira mulher negra como protagonista. A gente vai pegar Da Cor do Pecado, a gente vai pegar Chica da Silva e o fim... Novamente, é mulher negra dentro de uma lógica que é a serviço do que estava aí colocado, entendeu? É importante enquanto você tem identificação representativa do espaço? É, mas é também reafirmar uma lógica e um lugar aonde a mulher negra deve estar. Que é ou o lugar do doméstico ou do lugar hipersexualizado. Que deu um grande bafafá quando a gente foi colocar e foi debater o que significava o sexo e as negras há alguns anos. Quem não lembra dessa grande polêmica envolvendo o Rede Globo Miguel Falabella? É o movimento de mulheres negras, em especial as companheiras que tocam blogueiras negras. A narrativa do estereótipo da onde você garante uma personagem para as mulheres negras, no Brasil é a doméstica ou é a mulher hipersexualizada. E você pode desenvolver esses papéis de formas diversas, não apenas localizando em dois estereótipos, que empobrecem e efetivamente só reafirmam o quanto o racismo no nosso país ainda é colonial. Não podemos esquecer, por exemplo, quando nós tivemos a primeira Helena Negra em viver a vida, aquela cena horrorosa. Toda vez que eu lembro dessa cena, eu me sinto profundamente violentada. Eu lembro da primeira vez que eu vi essa cena e eu lembro que cada vez que eu lembro dessa cena, eu me sinto pessoalmente violentada porque era de um racismo simbólico, de, ó, este não é o lugar de vocês. Se encontrar naquilo que se diz espelho da nossa sociedade, uma sociedade brasileira onde mais de 50% da população é preta, onde mais de 50% da população é feminina, onde 27% total da população é de mulheres negras, né? Isso não é qualquer coisa. Desconstruir isso significa também desconstruir um processo de manipulação midiática que mantém o argumento da democracia racial, que mantém o argumento de permanência do machismo, que mantém o argumento das questões LGBTs, do golpe, de uma série de coisas. E nós precisamos avançar quando a gente pensa os estereótipos e como se são retratadas as questões, os lugares, os momentos, na mídia. É não tornar as questões folclorizadas, é não estereotipar pessoas que fazem parte do grosso da população brasileira. E isso, segundo o Sol, já começou indo bem feio. É isso. Acho um absurdo o segundo o Sol ser rodado na Bahia e não ter negros no seu protagonismo. Isso aconteceu sim em outras novelas. Isso é absurdo a gente ainda aceitar que a cara da maioria dos estados e do Brasil, que deve povoar a imagem ficcional no nosso país, é branca quando isso não tem nada a ver, porque a maioria do nosso país é preta, entendeu? É só pegar os dados do IBGE, é mulher preta, é homem preto, tem indígena, tem ribeirinho, né? É só pegarmos os dados do IBGE para a gente comprovar e ver que efetivamente a gente sempre coloca entre os mesmos lugares estereotipados e quem é sempre a cara do Brasil perfeito e afim. É sempre branca. Esse foi o vídeo de hoje. Você vire e já dê a sua... Você dê o seu ultrafejãoinha, se inscreva no canal, compartilhe, vamos conversar mais sobre isso. Comenta aqui quais as outras novelas vocês lembram que passaram para fora do Sudeste e que foram protagonizadas por brancos e afins? Quais outras novelas vocês lembram de mulheres e negros sendo hipersexualizados e estereotipados? Vamos conversar sobre isso? Porque representatividade, ela é importante sim. Como a gente é retratado na grande mídia, ele é, é muito importante. E a gente precisa também dar uma faladinha melhor sobre regulamentação da comunicação e da mídia, né? É isso. Então a gente se encontra no próximo vídeo. Aqui estão as minhas redes sociais. E é nóis. Até a próxima. Mua!